Oi meus amores, dando a passada aqui rapidinho, tudo bem com vocês em primeiro lugar né? Dando a passada aqui rapidinho, na verdade não é uma receita de bolo no pote hoje, é só uma dica bem rapidinho que eu espero que sirva pra vocês, tá? Tem recheio que a gente não consegue passar pra 7 reais, tem cidade que a gente não consegue também passar pra 7 reais. Eu tenho uma pessoa, por exemplo, que ela faz do jeitinho que eu mostro no canal e ela vende a 6 reais e não consegue colocar pra 7 reais. E esse bizu aqui hoje, essa dica, peraí gente, vou falar, essa dica aqui de hoje é bem especial. Você pode, o que você quer minha linda? Você pode, tá colocando o que? Como o nosso bolo de prestígio, o recheio dele é de coco, massa de chocolate e a cobertura. E a cobertura de ganache, o que você pode estar fazendo? Você pode manter a ganache, porém você pode até dar um desconto. E se você não consegue vender esse bolo por 7 reais, você pode vender por 6 reais tranquilo. Mas o que você vai fazer? Antes da ganache, você vai colocar uma cobertura bem fininha de chantilly. E aí, em vez de você colocar uma colher bem cheia, uma colherinha de ganache, você vai fazer como eu fiz aqui. Deixa eu pegar dois bem próximos pra vocês darem uma olhadinha. Olha, não deixa de ter a ganache. Olha que lindo, tá? Não deixa de ter a ganache. E ao mesmo tempo, você consegue deixar no preço de 6 reais. Exemplos de que eu estava realmente, não era pra gravar vídeo e estava pensando em vocês, é que eu fiquei pensando, não vou postar, não vou postar. E aí, acabei que esqueci de gravar, né? Aí, olha aqui. Peguei esse pequeno de 100. Eu não trabalho com esse pote não, tá? Esse pote aqui foi pro ano passado. A gelatina que eu fiz pra galera na escolinha do Maurício. Mas aí, eu montei um bolinho aqui. Outra dica, já vai a dica aqui também. Você pode fazer degustação na vida. Acho que é na vida que se fala, eu sou péssima, essas coisas, cidade popular. Mas, tem situações que a gente perde pra ganhar, né? Claro que a gente queria estar sempre ganhando, mas nem tudo na vida é assim, então vamos lá. Você pode tirar na sua cidade um dia, uma data, pra fazer uma degustação. Olha aqui esse potinho de 100. Que coisa mais fofinha, tá vendo? Dá pra montar bastante. Bom, mas vamos lá, o que eu ia mostrar pra vocês aqui. Cris, onde você tá fazendo isso? Um monte de lugar, gente. Amor, chama ela aí. Você pode, tá fazendo o quê? Você pode tá... Gente, eu coloco só três, só pra enganar, tá? Você pode tá procurando uma... Como é que fala? Uma organizadora de festa, um buffet. Você pode tá procurando... Ou simplesmente se a sua rua tem muita loja, tem... Enfim, você faz uma negociação, tá? Ah, mas vamos lá pra parte que eu ia mostrar pra vocês. Você pega a quantidade de ganache... Exemplo, se você for... Essa quantidade aqui, você ia gastar praticamente... Ahn... 400 gramas de chocolate. Pra cobrir todos eles, ou mais, tá? Mas aí, quando você coloca um meio centímetro chantilly... Um chantilly de boa qualidade... Ou até mesmo colocando um leite em pó que eu coloquei... Colocando leite quando você pega mais um gostinho... Você vem o quê? Em vez de você colocar... Simplesmente você pega e faz isso, olha. Olha aqui, ó. Você pega simplesmente... E faz isso aqui, ó. Não precisa colocar em saquinho... Olha... Só isso. Isso aqui é só um dos exemplos. Porque, te digo mais... Se você... Se você quiser... Gostou... Se você gostou desse bizu... Eu não vou editar esse vídeo. Eu vou editar aqui, ele vai, tá? Se você gostou desse vídeo... Eu vou vir com mais exemplos pra vocês. Por quê, gente? Tem bolo no gote aqui... Que euzinha mesmo aqui... Vou ser obrigada a voltar pra... Seis reais. Vou manter o padrão de qualidade igual. Talvez eu vou pegar alguns... Vou passar pro pote de... Redondo. Porque esse pote aqui, ele gasta muita massa. Vai muita massa, né? Então, eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que dar um passo atrás. Deixar assim uns três, quatro a sete reais. E vou vender a seis reais. Por quê, gente? A gente tem que... É... Como é que fala? A gente tem que saber que... Nosso país tá enfrentando aí uma onda aí, né? De crise. Não vai passar. Se Deus quiser, vai passar. E a gente sabe que não tá fácil pra todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, você não pode perder o seu cliente. Ah, Cris, eu vou parar de vender porque eu não consigo aumentar pra sete reais. Nada disso. Você vai fazer menor, você vai... Enfim. Não deixe você parar. Outra pessoa vai começar. Claro que o sol brilha pra todo mundo. Mas, você não quer perder aqueles dez clientes que você já fez. Então... Esse bizuco eu tô pensando em vocês, tá bom? E olha que eu tô muito da lua, tá, gente? Pra fazer cliente, pensa que é fácil. Uma coisa é você vir... Aqui postar o vídeo. É... Confundi aqui agora. Uma coisa é você vir... É... Gravar no YouTube. E... Só. Outra coisa é... Como é que eu vou explicar? Calma aí. Eu sei o que eu vou dizer, mas tô meio embaçada aqui. Também enrolado na cabeça da pessoa. Enfim, gente. Eu não sou uma YouTuber que posta vídeo. Não. Calma. Eu não sou uma doceira que posta vídeo pra vocês. Eita, que confusão. Acho que você tem que entender. Tem que entender melhor daquilo. Mas, enfim. Eu tô querendo dizer pra vocês que antes de ser YouTuber, eu sou uma doceira que precisa de verba, precisa de dinheiro. Entendeu? Então, eu não sou... É... Não sou... Como é que eu vou dizer? Eu não sou YouTuber se eu posta vídeo no YouTube. É que eu sou mais doceira do que YouTube. Ou seja, eu não... Eu não... É... Gravo pro YouTube. Eu faço meus doces e gravo pra vocês. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Mas vocês entenderam, né? Você entendeu, amor? Sim. Você entendeu? Tipo assim, como é que é? É... Minha profissão, hoje, não é YouTuber. Minha profissão é doceira. Eu ganho dinheiro com doces. Entendeu? Então, eu não ganho esse dinheiro pra tá postando vídeo. O meu dinheiro vem da venda. E uma oportunidade, eu vou mostrar pra vocês quanto eu tô ganhando de verba no YouTube. Pra vocês terem uma ideia. Não paga nem ainda no mercado, né? Só três, tá, gente? Só pra conseguir verba. Nem assim, não. Mas tá... Ih, mas agora ela não quer só os três, não. Mô, chama ela aí. Eu não vou dar mais, não, tá? É o jantar agora. Então, gente. Enrolei. O vídeo ficou longo. Tá sete minutos. Prometo que próxima vez que eu voltar com uma dica dessas, assim, pra conversar um pouquinho com vocês, não vai demorar tanto assim, não. Tá bom? É porque eu enrolei aqui, tá meio embaçado, tá? E a pessoa não tava preparada pra gravar o vídeo. Mas eu tô o tempo todo pensando em vocês. A gente pode ter certeza disso, tá? Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e convide alguém pra conhecer, tá bom? Agora eu tô terminando. Eu vou dar tampa e etiqueta. Mas aí eu vou gravar, né? Aí eu vou fazer mais bolo no pote. Acho que ela quer dar beijo, gente. Vai. Dá beijo pra todo mundo. Dá? Dá beijo. Ai, que linda. Tchau, meus amores. Tive que voltar antes que vocês briguem comigo. Gente, esse bolo no pote já tem no canal, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. Que é massa de pão doa no canal. Tudo aqui tá no canal já. Só foi a dica mesmo, tá? Ao invés de ser só ganache, a gente coloca o chantilly antes, bem saborizado, tá bom? Beijo, então tá. Agora fui.